Oi, irmãsada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu não ia fazer vídeo hoje, né? No final de semana eu não ia fazer vídeo. Primeiro porque eu tô cansado, tô muito cansado. Já faz duas semanas que eu tô fazendo vídeo de segunda a segunda, né? E cansa, gente do céu. E eu recebi alguns mensagens de vocês aí falando assim Ai, fubá, já que você não tá fazendo nada, leia um livro. Ai, fubá, já que você não tá fazendo nada, faça tal coisa. Como que eu não tô fazendo nada, gente do céu? Eu levanto seis horas, seis e meia da manhã. Vou terminar lá pelas cinco, cinco e meia. E agora, nesse período de quarentena, eu tô fazendo vídeo de segunda a segunda, tô fazendo quase todo dia live lá no Instagram pra alegrar os seis. Tô moído, 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 moído. Então eu não ia fazer esse final de semana por causa dessa canseira que eu tô. Pra fazer os seis da risada, já tem que descansar também. Não é fácil. E também porque a minha cozinha tá uma pelúcia. Tá feia a coisa, gente do céu. E eu preciso limpar, né? Senão daqui a pouco tá juntando urubuda na minha casa. Daí eu pensei, vou limpar a cozinha, não vou deixar passar. Só que vocês vão ficar aqui junto comigo. Daí eu vou conversaninho, conversaninho. Dá um vídeo, eu acho. Então fica aqui comigo, fubado, né? Desculpa não fazer um vídeo melhor pra vocês, mas eu não posso também viver numa quiçaça aqui da minha casa. Não pode ficar desse jeito, eu preciso limpar. Então conforme eu vou limpar na cozinha aqui, nós vamos conversando, fubado do céu. Não preciso nem falar pra vocês se inscrever, né? Se vocês tiverem piedade, se tiverem amor no coração, vocês vão escrever. Não façam feiura pra mim. E aperta o sininho, e aperta o joinha, que eu tô apertando o coração dos seis. Tá difícil de ficar nessa quarentena, tá difícil ficar trancado. Quem tá precisando sair, tá saindo com medo. Mas vai fazer o que, né, fubado do céu? Nós temos que esperar passar. Vou tentar ficar o máximo possível com vocês, pra deixar vocês felizes. Vou tentar alegrar vocês. E vamos colocar na mão de Deus. Aqui uns dias, nós estamos volto a nossa vida normal já. Vamos que vamos limpar essa cozinha comigo, fubado do céu? Eu troquei de camiseta, porque a outra se manchar eu ainda tô usando por aí, né? Essa daqui pode perder até a indignidade, que eu uso do mesmo jeito. Vou colocar no preto da minha pia. Como vocês sabem, a minha pia tá um pretume. Tá uma vergonha. Não é o que faça, né? Casa alugada já viu. Tô fazendo uma receita que vocês mandaram pra mim nos comentários, que é misturar açúcar com água sanitária. Não sei o que que tem a ver, fubado do céu. Acho que se adoçar aquelas bactérias pretas ali, talvez aé sai, né? Então, eu não sei nem que medida que é. Mas tá um pouquinho de açúcar aqui. Coloquei água sanitária. Vou colocar a tampa aqui pra poder chacoalhar. E vou passar ali pra ver se branqueia mesmo. Ai, eu nunca tive o gosto de ter uma pia branca nessa casa. Tá preta, 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 que parece o meu carcanhar em dia de frio. Mas eu vou passar ali pra ver se funciona. Agora já chacoalhando aqui pra mexer, eu queria saber da onde vocês tiraram que água sanitária com açúcar funciona pra essas coisas. Pra vocês verem, né? O pobre, além de tudo, além de tudo que o pobre já é, o pobre vira cientista na hora de fazer as coisas de limpeza de casa. E eu tô aqui tentando fazer também. Tomara que funcione, fubado. Tacar a misturinha aqui e esfregar, né, fubado? Tem que esfregar também, que o único que faz milagre é deus. Tomara que funcione. Vou deixar esfregado aqui e vou deixar agido enquanto eu lavo o resto da cozinha. Olha, atrás do meu fogão tá uma cesta básica de tanta comida que tá lá. Tem arroz, tem feijão, tem macarrão. Olha, se você usar a gente acha até um pedaço de lasanha ali. Olha, a parede tá até grosso, gente, do céu. O que que eu faço? Ai, meu Deus do céu. Esfregando um negócio aqui no cano do bujão, gente, que tá aqui nem rabo de gato. Isso aqui é um produto que eu tenho. Eu tenho, né, que eu comprei, que chega a derreter a gordura. Pesso de bão. E eu passo no fogão também. Isso aqui é o Mr. Músculo, aquele de cozinha. Só que tá no outro vidro aqui, porque eu não tinha vidro. Daí a gente só dá uma espirrada, espera 30 segundos e passa limpando. Parece um milagre. Só não limpa o nome da gente. Bombril, essas horas, é tudo na vida do pobre, né? O bombril e o pobre tem quase assim que um caso de amor. Não precisa nem ser bombril. Pode ser um bombril que não é da bombril. O importante é limpar. Ai, a gordura do cano do bujão chegou a derreter, fubá. Ó, limpa facinho, ó. Dá até pra limber o cano agora. Ó, piscando que fica. É só eu que fico pensando na vida na hora de limpar? E pior que eu não posso pôr música, porque se eu coloco música, eu não faço vídeo pra vocês. Senão, ao invés de sangar, ela tava estralando aqui agora, ó. E eu tenho que limpar, né, fubá? Porque senão, como que eu vou arrumar um marido? Imagine, arruma um marido bem bonito, chega aqui em casa, vê a cozinha peluda, encardida, cheia de comida atrás do fogão e vai falar assim, meu Deus do céu, pela limpeza da cozinha é a qualidade do prato, né? Daí já some meu marido também. Veio que se eu arrumasse o marido que gostasse de limpar a cozinha, eu não reclamava, não. Gostasse de limpar a cozinha, quarto, sala, banheiro, trabalhador, fosse o completo da categoria. Embora esse produto não funcione, eu vou ter que gastar ele no chão da cozinha hoje, né? Porque ingrediente a gente não acha em árvore. Então, eu vou jogar no chão aqui, que é pra dar uma ajudada. Tem o micro-ondas dali. O meu micro-ondas tá numa situação assim, com a mala jogada em cima do guarda-roupa, tá mais limpa que ele. Tem menos poeira. Ai, que peso. Vou tirar ele daqui e limpar tudinho também. Geladeira por cima até uma camurça. Meu Deus do céu. Eu já vi cachorro um pouco menos pelo que a minha geladeira. Se a Xuxa viesse me visitar, eu ia falar pra ela assim, entra Xuxa, não repara bagunça. Eu tenho certeza que a primeira coisa que a Xuxa ia reparar era na minha geladeira. Eu ia falar assim, quer um copo da água, a Xuxa? Ela ia falar assim, não. Ai, imagine. Ela podia tá com a boca seca, mas ela não ia querer a água dessa geladeira. Então, tem que limpar, né, fubá? Atrás da geladeira aqui é bom limpar também, porque é aqui que nós que é pobre, seca a roupa na hora da emergência. Que pra mim é a geladeira que não vem com essa gradinha de secar a roupa atrás, tá incompleta. Tá aqui pra secar um sutiã, uma calcinha, uma cueca, um sapato, um tênis. Gente, eu já sequei de tudo aqui, só não dá pra secar colchão aqui atrás. Vai lá se eu não enfiar um atrás aqui e empurrar com a geladeira pra ver se sete. Né, que eu nunca já sei... Nunca se sabe. Tava pensando aqui. O Lema, o ano passado, vocês lembram? No Facebook, na internet, a turma tava tudo escrevendo, né? Ninguém sorte a mão de ninguém. Lema esse ano é ninguém pega na mão de ninguém. Olha, tá numa situação que se a gente pegar na mão dos outros, pergota a gente levar um tapa pra prender. Ninguém pega a mão de ninguém, viu? Quando eu morava em Sorocaba, às vezes eu contratava uma faxineira pra ajudar lá em casa, né? Enquanto eu ia trabalhar, a faxineira vinha e limpava pra mim. Eu fazia assim, fubá. Antes de sair de casa, antes da faxineira chegar, eu pegava iogurte, danone, essas coisas. Dava três pinguinhos em alguns lugares, assim, da cozinha. Até lá, até no quarto eu cheguei a pingar. Quando eu voltava do serviço, que a faxineira já tinha feito o serviço, eu ia olhar nos pingos de danone. Se tivesse limpo, é que a faxineira era boa. Se os pingos de danone só tivessem arriscado, assim, ó, quer dizer que ela não valia uma paçoca na chuva. Daí eu não contratava mais. Então, se você que faz faxina, se você que ajuda os outros na casa dos outros, presta atenção nos pingos de danone, que é uma armadilha. Imagina, né, gente? Caríssimo que tá uma faxina. Lógico que elas merecem, né? As que limpa bem merecem. Agora, você tem coragem de colocar a pessoa dentro da sua casa, pagar pra ela ajudar a se limpar. A hora que você chega na sua casa, os pingos de danone só tivessem arriscados, imagina? A gente paga as pessoas pra fazer uma faxina, não é pra fazer benzimento na casa da gente. Se fosse pra fazer benzimento, a gente chamava um pai de santo, uma benzedeira, essas pessoas que benzem, né? Daí, além de fazer uma limpeza na casa, já fazia uma limpeza espiritual, já tirava tudo de ruim que tem, né? Se bem, imagina que vergonha, né? Daí chega a benzedeira, ela fala assim, meu querido, sua casa, além de chuja, encardida tá carregada. Vamos ter que fazer uma limpeza completa nessa casa. Até você vai ter que sumir daqui. Pra ele confirmar também que esse produto que eu ensinei pra vocês lá, gente do céu, não vale mesmo uma paçoca na chuva. Mas não vale uma pipoca na enxorrada mesmo. Porque você joga no chão, vira uma espumeira, uma espumeira e uma espuma fedida ainda. E não é o que arranca a espuma do chão. Vai morrer aqui, ó, pra arrancar um pedaço de espuma. Então, ó, não faça, viu? Pixe no lixo que não presta, não. Ai, agora taquei uma água sanitária no chão, lá, mas bem moiado mesmo. Tá que tá fedendo a casa água sanitária. Chegou a arder o nariz. Destrancou tudo que por dentro. Esperar uns 10 minutinhos pra agir no chão, né, fubá? Pra ver se dá uma limpada, mais ou menos, ou tira alguma mancha, algum rastro de lesma, uma perna de barato, alguma coisa. Enquanto isso, eu vou ficar aqui dando descansada na escadeira, que a coluna tá estralando já. Ai, que canseira, né? Por que que a vida saúde pra limpar a casa, né? Pelo menos isso, fubá. E nós trancado desse jeito, como que nós faz? Meu Deus! O jeito é limpar mesmo, porque, imagine, além de ficar trancado, ficar trancado numa casa chuja, não é cativeiro, né? Tem que deixar bem limpinho, porque pelo menos tá trancado, mas tá piscando a casa. A mãe acabou de ligar pra mim, gente do céu, falando que vai pescar. O mundo tá numa pandemia, o governador acabou de dar mais 15 dias de pandemia pra nós, sei lá o que, que falou de 15 dias, que é pro povo ficar em casa. O que que a mãe decidiu? Vou pescar, que tudo se resolve. Ai, gente, o que que eu faço pra mãe? Ai, Deus abençoe que nada aconteça. Apesar que no Rio não tem essas coisas, né? Tomara que não. Foi a mãe e foi umas amigas dela ainda. A mãe agora não anda sozinha, mas ela anda de turminha. Olha, deixei o chão de molho, mas tá saindo até um cardo grosso do chão. Parece que tinha chocolate no chão da minha cozinha. Mas pelo menos tá ficando limpo, né? Nos trinque. Ai, agora tem que repassar esse chão, tirar tudo o produto. A sorte que eu tenho isso daqui, fubá. Mas olha a situação que tem o meu cabelo, gente. Eu não sei qual que tá mais hidratado, qual que tá no melhor estado. Se o meu cabelo é esse esfregão. Ai, eu já desisti, já tem hora. Ai, eu tô com a dor aqui. Rico tem dor na coluna. Pobre tem dor na escadeira, né? Rico fica cansado. Pobre fica desacorçoado. Agora eu coloquei o ventilador ali ligado, né? Que é pra poder dar uma secada no chão. Vocês fazem isso também? Ligar o ventilador pra secar o chão mais rápido? Eu faço direto, fubá. Tem que pegar o micro-onda também, que já tá piscando. Não tá assim uma luz de Natal de piscando, mas tá limpo pelo menos. Tem que colocar em cima da geladeira de novo. Olha, gente. A água sanitária adocicada, não fez milagre na minha pia, não. Deixou assim, um pouquinho mais limpa. Mais branquinha, do jeito que eu queria, não. Vai pelo menos tirar um pouco do preto, fubá. Eu acho que na verdade é água sanitária. Açúcar não fez nada, não. Agora o que que é pergoso acontecer? As formigas vim lember minha pia de noite. Acordar de madrugada, beber uma água e achar a pia preta de formiga. Olha que eu tô doiada, é festa da formiga. Dei formiga até assim, ó. Dançando com a mão pra cima. Pronto, gente do céu. Terminei de limpar minha cozinha. Parece que ficou até mais espaçoso aqui. Ai, desculpa não fazer um vídeo melhor pra vocês, fubá, mas é que eu precisava limpar aqui. Minha mãe já viu, né? Não tem quem ajude. Eu moro sozinho. Mas o importante é que vocês estão aqui comigo, eu tô com vocês. Nós estamos passando por essa quarentena, mas se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal, né? Vamos voltar à nossa vida normal e daí tudo vai ficar bem, né, fubá? Eu vim hoje aqui nesse sábado pra não abandonar os seis mesmo, porque eu tava pensando assim, hoje eu não vou fazer vídeo. Mas eu não tive coragem, fubá, de deixar os seis sem vídeo hoje. Amanhã eu não venho, porque daí amanhã eu vou descansar mesmo. E amanhã eu vou preparar, vou gravar um vídeo pra vocês pra na segunda nós começar uma belezinha nos tricks com chave de ouro, porque daí já recobra energia, né? Na verdade eu vou ter que dar uma limpada no quarto, falta a sala. Tem o quintal que tá faltando, o cavalo entrar pastado dentro de casa, porque tem uns lugares que tá nascendo até capir. Eu tenho que dar um jeito. Não que eu vá dar um jeito, se eu criar coragem de fubá. Mas pelo menos eu criei coragem de fazer um vídeo aqui pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui embaixo tem playlist que tá lotada de as coisas, fubá do céu. Espero que vocês tenham gostado. Ó o chão do meu cozinho, ó, que tá piscando, fubá do céu. Dá até gosto. Tirando aquelas partes encardidas, mas já viu, né? Quem tem casa alugada já sabe. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois, que agora eu vou almoçar. A sorte é que a mãe trouxe um pouco de comida pra mim ontem. Então eu vou esquentar, fritar um ovo e fazer pular pra cima. E sorria sempre, que eu gosto de ver vocês dando risada, viu? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau! Até o próximo vídeo.